A DECO quer que o Estado disponibilize uma linha de financiamento para o crédito à habitação das famílias em dificuldades. A Defesa do Consumidor avisa que obrigar os bancos a renegociar contratos pode não ser suficiente para salvaguardar os agregados em risco. Este é o retrato das famílias portuguesas endividadas que pedem ajuda. A DECO em média chegam consumidores com uma taxa de esforço superior a 70%, com responsabilidades em média de 5 contratos de crédito, um crédito de habitação, dois créditos pessoais e dois cartões de crédito. Isto faz com que muitos consumidores possam, mesmo insistindo em uma renegociação, não ter capacidade de cumprir com as suas responsabilidades. 10% dos agregados familiares já estão em fase de incumprimento no crédito à habitação. Uma percentagem que pode não ficar por aqui. A Defesa do Consumidor vê com bons olhos as medidas que o Governo está a preparar para facilitar a renegociação dos créditos à habitação, mas avisa que podem não ser suficientes. Sugere, por isso, que a legislação não só obriga os bancos a acompanhar as situações de risco, como também a apresentar propostas concretas aos clientes ou a justificar as razões de recusa de renegociação. No entanto, a dor de cabeça dos portugueses vai muito mais além das prestações da casa. Não podemos esquecer que não é só o aumento da Euribor que tem impacto na vida dos consumidores. Nós temos uma inflação com impacto em todos os bens e os serviços essenciais e temos consumidores com um rendimento que muitas das vezes já era baixo. Estamos a falar de rendimentos correspondentes em média a dois salários mínimos, num agregado composto por dois adultos e duas crianças. Isto tendo em consideração as situações que nos chegam. Que será também difícil para elas só com a reestruturação, não é? Não conseguirem equilibrar as suas finanças, digamos assim. Razões pelas quais a DECO pede a criação de uma linha de crédito extraordinária, algo que não é inédito. Há semelhança até do que ocorreu em 2009, em que parte da prestação era paga pelo consumidor e a outra metade era paga pelo Estado. Isto permitia aqui algum, digamos assim, desafogo, não é? E permite evitar situações de incumprimento. Existem em Portugal contratos de crédito de habitação que já estão, por exemplo, pelos prazos máximos, não é? Estamos a falar de contratos que têm um período de reembolso de 40, 45 anos, em que nesses casos não é viável haver aqui um alargamento de prazos. E aí estes também poderiam beneficiar deste tipo de medida, nomeadamente com esta linha de financiamento. As prestações vão continuar a subir porque as taxas de juros não param de aumentar.